Oi, a ideia então vai ser a gente fazer um casamento de impedância no Design Studio do CST. O Design Studio é um simulador de circuitos, não é um simulador 3D, é uma coisa mais simples, mais analítica do que a simulação 3D do MicroStudio. Pegando essa curva, por exemplo, do transistor 2N3866, aqui a gente tem o RC paralelo, aqui o RC, a capacitância e a resistência de entrada, para esse transistor versus frequência. Esse transistor aqui pode ser usado até uns 400, 500 MHz, a gente percebe que isso operando em classe C, como está colocado aqui, eu tenho uma capacitância de entrada e uma resistência de entrada, então eu vou procurar aqui mais ou menos o valor que me interessa, na frequência que eu desejo, uma curva é para 1,5 W e outra é para 1 W de saída. E vou plotar isso no CST. Nesse caso aqui a gente vai fazer um transformador de λ sobre 4, 4 de onda, que está aqui no livro do Poza, página 247. Como você pode ver um transformador de λ sobre 4, aqui na figura ele está mostrando, você transforma sempre real para real, ou seja, esse transformador é uma linha, cujo comprimento é sempre, como o nome está dizendo, λ sobre 4, ou seja, 90 graus, e ele sempre vai trazer a impedância ZL real para a impedância que você deseje, geralmente é ZO, que é 50 ohms. A gente sabe que o comprimento é 90 graus, falta saber qual que é a impedância desse transformador. A impedância está definida por essa fórmula aqui, é simplesmente a média geométrica de ZO com ZL. Com quantos dois sejam reais, você vai chegar exatamente de 50 ohms. Então, indo para o CST aqui, a gente vai escolher Design Studio, e a gente vai colocar, então, Block Selection to It, a gente vai colocar, já vou colocar direto os componentes aqui, o resistor e o capacitor, arrasco para cá. Coloco também o terra, esses componentes todos estão espalhados aqui em Circuit Elements, Ideal TL, você tem todos os componentes espalhados aqui, aqui embaixo aparecem sempre os últimos que você usou. Muito bem, aí eu conecto esses componentes, por exemplo, C de conexão, coloco aqui um no outro, estou aqui com meu RC. Conforme a gente faz a conversão, vou colocar aqui os valores que saem dali, 22,53, esses valores saem daquela curva, uma condição particular lá, opa, não deu certo, 22,53, enter. Esse capacitor aqui está como sendo .2 nano, .2, veio aqui, não é milifarad, é nano, nanofarad, está aqui, .2 nanofarad, 0,53. Então, está aqui o meu circuito, eu preciso colocar a porta. A porta aparece aqui na aba Home, External Port, cliquei aqui. Novamente, teclo C e faço a conexão. Falta dizer, com dois cliques nessa porta, que essa porta é 50 Ohms. O que significa você dizer que essa porta é 50 Ohms? Que o equipamento que vai ser ligado nela está esperando uma impedância característica de 50 Ohms. Se você deixar esse negócio por default block dependent, ele vai assumir a impedância que ele medir aqui de entrada vai ser a impedância característica, que é uma coisa que o QRF não é muito comum. Mas, enfim, você vai escolher, então avisar para ele que não, nós vamos trabalhar com 50 Ohms. Então, o circuito está pronto, basta a gente dizer o que a gente quer simular, que tipo de análise nós desejamos fazer. A gente vai vir em New Task e vai escolher o parâmetro S. Ok? Aqui, a frequência máxima, vamos colocar 0.5. 0.5 o quê? Se você vier olhar aqui embaixo, GHz. Então, nós vamos fazer um sweep de 0 a 0.5, 0 a 500 MB, com 1.001 pontos. 1.001 pontos parece muito, mas como se trata de equações analíticas, que o que o software está fazendo por debaixo, a matemática dele está fazendo, isso vai ser bem rápido. Eu dou um apply, ok, e update. Ficou cinzinha, ele resolveu. Não aparecem os resultados aqui, porque eles estão aqui nessa aba navigation tree. Aqui você tem os parâmetros S. Então, automaticamente ele está te mostrando o parâmetro S. O 1.001, claro, porque só tem uma porta. Aqui no esquemático você vê o desenho. Você tem apenas uma porta. Aqui é o S1.001. Certo? Aqui é o S1.001. E ele te mostra por default em DB. Você pode ver em linear. Em linear você percebe. E clicando com o botão direito, você pode selecionar Add Cure Marker. Você vai clicar em qualquer ponto. Aqui. Você pode arrastá-lo com o mouse. Ou melhor ainda, botão direito, Properties. Você põe a frequência que você deseja. 0.15. Ok. Então, está ali. Escape, né? Saí do modo. Em ponto 15 eu estou com 0.35 de S1.001. Eu estou linear, né? Linear, nada de DB. 0.35 significa que uma onda de 1 volt por metro incide e 0.35 volt por metro são refletidos. Tem uma onda refletida de 0.35 volt por metro. Se você for ver em DB, está menos 8 aí. É, menos 8. Menos 8 não é ruim, não. Então, sem casamento nenhum, tendo a vantagem de estar em banda larga, não seria um negócio tão ruim. Mas a gente pode melhorar, questão didática, vamos tentar fazer então o casamento. Você pode ver também na carta de Smith. Você percebe na carta de Smith, olha a impedância que aparece aqui. Em 0.15, 22,53 menos 5J. Você percebe que em DC, que é a bolinha branca, ele sai do aberto. Faz sentido isso, porque se eu voltar para o esquemático, esse capacitor em DC, ele está aberto. Então, se eu colocar o multímetro aqui, o vermelho aqui e o preto aqui, eu vou medir o aberto em DC. O multímetro subendo em DC. Então, faz sentido. Esse negócio vem andando e converge para próximo de 22,53. Então, exatamente em 0.15, eu vou dar um zoom com o mouse, eu estou ali, naquele ponto. Bom, então, como nós vimos aqui no Pousa, ele transforma real para real. Significa dizer que nós temos que chegar na carta, esse ponto 1, nós temos que eliminar essa parte imaginária, menos 5J. Teoricamente, a gente até pode aplicar o lambda sobre 4, fazer o casamento do ponto onde nós estamos. Mas para seguir direitinho o livro, para dar ideia, nós vamos colocar um elemento que consiga fazer esse ponto vir aqui em cima. Qual elemento consegue... Qual elemento faz isso? Por exemplo, uma linha de 50 ohms. Então, olha aqui, eu volto aqui no esquemático. Percebe que ele está fazendo sempre sentido do ponteiro do relógio. Eu volto aqui no esquemático. Block Selection Tree. Electrical Transmission Line. Botei aqui. Seleciono a linha. Apago. E agora, C de Connection, faço a conexão. C aqui. Bom, essa linha é uma linha que está em 100 GHz. Não é 100, é 0.15. 0.15 GHz. Ou seja, 150 MHz. E ela tem o comprimento elétrico de aí, 0.25. Então, aqui eu vou colocar um parâmetro. Por exemplo, variável. O que vai ser o variável? Esse parâmetro variável vai ser o comprimento que eu vou dar. Vou dar aqui 0.01, por exemplo. Então, qual que é a ideia? Eu mexer nesse variável até eu conseguir chegar no ponto real da carta. Como é que a gente faz isso? Voltamos para o Navigation Tree. Estamos aqui na carta. Quando o Design Studio mostra a cinza, significa que esses dados não são válidos. Por que eles não são válidos? Porque nós fizemos uma modificação no circuito original. Aí, aqui em Home, eu escolho Tune. Vai fazer a sintonia. Seleciono variável. E vou fazer uma mudança aí de 0.009 até 0.003. Vocês percebem o quê? Olha aqui, conforme eu vou mexendo na barrinha com coisa, o nosso ponto está subindo. Olha ali, olha. Faz sentido, né? Aqui é uma linha bem pequenininha, aqui é uma linha mais comprida. Então, a ideia é fazer isso dinamicamente. Tudo isso pode ser feito analiticamente, no Matlab, tudo direitinho. Aqui é bem mais rápido. A ideia é você dar o zoom aqui e ver mais ou menos, mais ou menos, qual é o ponto que eu cruzo efetivamente. Olha ali, olha. Que eu cruzo mais ou menos o eixo real. Então, você vê ali, olha, por ali, olha, mexendo. Mais ou menos esse ponto. Certo? Tá aí, eu dou um close. Eu estou agora, veja bem. 22 ohms, parte real. E agora eu estou em praticamente zero. Não tem parte imaginária. A impedância de entrada nesse ponto, repito, a impedância de entrada nesse ponto é 22 real só. Bom, voltando para o esquemático, eu vejo aqui no parâmetro list que o comprimento da minha linha ficou em torno de 0.02. 0.02 o quê? Lambda. Então, eu já estou na parte real. Já estou na parte real. Olha aqui. Já estou na parte real. O que que falta? Falta eu agarrar e fazer essa fórmula para colocar o lambda sobre 4. ZO vezes ZL. ZO vezes ZL. Eu preciso fazer a conta? Seguinte. ZO é square root 22 vezes 50, certo? Eu quero sair de 22, quero chegar em 50. 33 ohms. Então, aqui no posa, eu estou com 22 aqui e aqui vai chegar em 50. Então, a impedância é 33 ohms. Voltamos aqui. Faço um Ctrl C, Ctrl V. Coloco agora o transformador em série. C de casa, faço a conexão. C de casa, faço a conexão. Agora, eu clico no transformador. Então, repetindo. Isso aqui é o transistor. Representa a entrada do transistor. Isso aqui é a linha que me faz chegar no real pura. E esse aqui é o transformador. Então, aqui, 0.15 GHz. O comprimento vai ser, como é lambda sobre 4, o próprio nome está dizendo 0.25. E, finalmente, a impedância vai ser 33 ohms. Que saiu dessa fórmula aqui. 33 ohms. Tudo bem? Vamos aqui. 50 ohms. Update. Volto para cá. Está lá o meu ponto. Percebe que eu estou muito próximo do 1. Ou seja, estou com 49 ohms. Se eu for ver isso em db, na aba 1vplot, olha ali como é que eu estou. Com menos 40 db. Estou totalmente casado nessa frequência. Nessa frequência eu estou casado. E devido ao efeito de repetição de periodicidade de lambda sobre 2 da carta, essa resposta acaba se repetindo aqui. Em 0.15, em 0.4, etc, etc, etc. Então, vamos ver vários pontos onde esse casamento vai se repetir. Alguns melhor e alguns pior. Certo? Então, a ideia é essa. Esse é um casamento simples com o transformador de lambda sobre 4. Obrigado. Obrigado. Obrigado.